Fala, tecker! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Tech Week, a sua week em vídeo do canal Tech Zoom. Aqui você vai aprender os principais termos e conceitos do mundo da tecnologia. E hoje, o que é um sistema operacional? Sistema operacional é um conjunto de programas e instruções que possuem a função de gerenciar os recursos do computador. O sistema operacional também é a interface do usuário com o computador, e ele é responsável pelo gerenciamento da memória e dos recursos do processador. O sistema operacional inicializa o hardware do computador, fornece todas as rotinas básicas de controle de dispositivos e mantém a integridade do sistema como um todo. O sistema operacional é dividido em vários módulos, sendo que cada um deles é responsável por uma função. Kernel, gerenciador de processo, escalonador e gerenciador de arquivos. Viu só, tecker? Como é fácil saber o que é um sistema operacional? Lógico que na Tech Week é apenas um resumo, mas você já tem a base para saber o que é. Sabe o Windows, o Linux ou o Chrome OS que você tem aí no seu PC, no seu notebook ou no seu Chromebook? Ele é o sistema operacional, ele é o responsável por gerenciar todos os programas e todas as funções que fazem o seu computador funcionar. E isso é muito legal. No próximo episódio da Tech Week, nós vamos falar sobre processador. O que é um processador para que ele serve no PC ou até mesmo no seu smartphone e como ele é importante. Não perca, toda terça-feira tem Tech Week aqui no nosso canal e também em todas as nossas redes sociais.